Amados irmãos e amadas irmãs, hoje é domingo, dia de Pentecostes, dia em que o sopro do Espírito Santo de Deus, esse sopro verdadeiramente cristão, permanece e permanecerá para sempre no nosso coração. Não estamos sozinhos, meus amados irmãos, estamos sendo guiados a partir de agora. Com a ida de Jesus Cristo para o Pai, não nos deixou órfãos, não nos deixou sós. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos leva para o caminho da verdade da vida. É preciso apenas, irmãos, nos convertermos, mostrarmos que somos pessoas novas, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, detentoras da verdade ensinada por Deus, filhos de Deus capazes de praticar justiça, de promover paz. Amados irmãos, estamos muito felizes, porque quando imaginamos que estamos só, estamos absolutamente humilhados, desprestigiados, abandonados. Não nos esquecemos, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus está fortalecendo a nossa vida, porque Ele está abrigado no nosso coração. E é isso, amados irmãos, que nos dá vida nova, que nos movimenta para enfrentarmos as dificuldades da vida. Às vezes nos falta coragem, mas o Espírito Santo, através de seu fogo, nos anima para a frente, nos reestabelece num processo de vida cristã, capaz de perceber que o outro precisa da minha ajuda, de que a sociedade precisa ser mudada, de que os comportamentos devem ser outros. É por isso, amados irmãos, que não estamos sozinhos. Jesus Cristo está conosco, vive conosco, está aí na sua casa, te orientando. Ele se abriga no seu lar, na sua família, num teu coração. Por isso, amados irmãos, que te pedimos hoje um cuidado todo especial com o teu corpo, com a tua vida. Faça uma reflexão hoje. O que é que você está fazendo da sua vida? Para quem você está dedicando os dias da sua vida? Será que você está fazendo o bem? Será que você está promovendo a paz? Será que você está sendo capaz de olhar para o outro? pelo outro? Será que você está predisposto realmente a promover uma mudança na sociedade através do amor de Cristo? Esse amor de Cristo que abriga em você através de seu Espírito Santo. Ou você simplesmente o rejeita? Que é andar com as próprias pernas e chegar ao nada. Ao nada que o mundo te oferece. Um mundo cheio de ambições, de perseguições, de maldade. Onde o ser humano esqueceu de amar. Onde o ser humano esqueceu de proteger, de acolher. A solidariedade, a caridade, já não faz parte da vida desses seres humanos que não deixam o Espírito de luz, o Espírito Santo que abriga em nós nos movimentar. Aí fica difícil, amados irmãos, queremos mudar o mundo. Se nós, o nosso exemplo, é um exemplo que só serve para nós mesmos. É o contrário que Jesus Cristo quer, amados irmãos. É que seu exemplo transforme os seus filhos. é que o seu exemplo transforme a sociedade e que você seja um alimento verdadeiro. Porque você segue um caminho de verdade ensinado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não quis e não quer que os seus ensinamentos sejam esquecidos. E é por isso que continua a estar no nosso meio. continua a estar em companhia de cada um de nós. O seu Espírito Santo nos guia, amados irmãos. E nesta hora que você está desesperado, que você está absolutamente perturbado pelos problemas do mundo, saiba que sua vida está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Saiba que você é capaz de enfrentar as tempestades, que você é capaz de ter força para enfrentar as injustiças, que você é capaz de gritar bem alto e bem forte, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou capaz de transformar uma alma perdida, eu sou capaz de ir atrás da ovelha perdida e trazer para a sociedade e fazer desse ser humano um exemplo, para que esse ser humano seja capaz de transformar, de se fortalecer para enfrentar as tempestades, ser capaz de ter coragem para proteger os outros, para falar para os outros, sempre buscando o melhor para a sociedade e não apenas plantar discórdia, fazer de seus atos atos injustos capazes de promover sofrimento, nós somos cristãos, amados irmãos, e por sermos cristãos, temos a certeza de que Cristo vive, que Ele habita no nosso coração, no nosso corpo, então eu devo respeitar a minha vida, porque aqui é um lugar santo do Espírito Santo de Deus, então cuidado com seus atos, amados irmãos, faça da sua vida apenas um exemplo de amor, ame o próximo e assim estarás mudando a sua vida e a do outro também, pense nisso.